Sua conta de luz aumentou desproporcionalmente em relação ao mês passado? Então, aqui pode estar uma das possíveis causas para este aumento. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu trago para vocês uma das possíveis causas de aumento de conta de luz. Antes de passar essa dica para vocês, informe que a minha bancada aqui não está energizada é apenas para fins didáticos. Observe muito bem as conexões aqui nos bornes dos disjuntores e veja como está a situação. Eu, sinceramente, não gosto de ficar utilizando muito jumper. Mas, se caso for necessário utilizar jumper, eu costumo colocar, principalmente nas ponteiras aqui dos fios condutores, conectores tubulares. Dessa maneira, não ocorre esse risco de fio ficar descabelando ou faz uma conexão correta evitando esse tipo de situação. Vou falar também sobre essa situação, que é uma situação muito grave e muitos eletricistas pegam essa situação no seu dia a dia. Uma das principais causas para ocorrer esse tipo de situação é devido aqui a falta de aperto no borne do disjuntor. Observe, solto. E devido ao mau contato do nosso borne, está ocorrendo aqui uma perda de energia. Na realidade, você está jogando energia fora. Observe essa situação, que ela é bastante crítica. Nós já temos aqui a carbonização do fio condutor, derretimento da parte plástica do disjuntor. Há também uma diminuição na capacidade de condução de corrente do fio condutor, devido a essa situação. Pode também ocorrer algum dano interno no disjuntor. Ele pode ficar armando e desarmando. Observe que esse disjuntor, de tanto ficar ligando e desligando, já quebrou a alavanca. Já é um mau sinal. Então, mesmo o disjuntor sendo dimensionado pela carga, há um problema aqui em relação a aperto. E também pode ocorrer pontos de usinabe, comprometendo a capacidade de condução de corrente do fio condutor. E como que você vai começar a perceber que realmente a sua parte elétrica tem problema? Primeiro indício é a conta de luz. Se ela variou muito de um mês para o outro, há algum problema relacionado com a parte elétrica. Principalmente se você não adquiriu nenhum produto ou nenhum equipamento de maior potência ou não fez alteração nenhuma na parte elétrica, provavelmente já tem algum problema na sua instalação. Nesse caso, eu já sugiro você chamar um profissional para ele verificar as condições, principalmente das conexões dos disjuntores, verificar se tem possíveis pontos quentes, tanto aqui nos bornes dos disjuntores, como também no chuveiro, lá naquele conector de porcelana, emendas também, ele consegue fazer uma avaliação e identificar. Veja como ficou a ligação com o barramento tipo pente, esse daqui ó, ficou uma ligação limpa, segura. O jumper, onde há necessidade de interligar o DR, juntamente aqui com os demais disjuntores, eu coloquei um conector tubular, observe que não tem fio exposto, isso facilita bastante. Deixei também aqui uma saída já do barramento pente, visando futuramente colocar um novo disjuntor, um novo circuito, isso é importante. Caso você for fazer através de jumper, utilize conectores tubulares ou conectores genéricos, de acordo com a seção do condutor. O que não pode fazer é soldar a terminação final aqui do condutor e colocar no disjuntor. Isso a norma não permite, está lá no item 6.2.8.10 da NBR 5410. Dê uma olhadinha lá que ela deixa bem claro essa situação. Esta foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado. E se a sua conta de energia estiver chegando alta, contrate um eletricista para fazer uma verificação geral aí na sua residência. É melhor você gastar R$ 150, R$ 300,00 para fazer uma avaliação do que você gastar mais depois. Sua segurança em primeiro lugar. Um grande abraço, tchau, tchau.